Sempre tem bloqueio criativo. Eu acho que a melhor coisa é esquece, vem pra casa, relaxa, toma um bom banho, o inconsciente responde. Sou arquiteto e gosto de pensar a artetura, arte e forma de vida como uma coisa só, né? Uma mistura de amigos, viagens, lembranças, literatura, quadrinhos, cinema. Quando nós montamos esse apartamento aqui, tinha que ser um lugar pra colocar as coisas da minha vida e da Dalu, claro, que remetam a isso, que estimulem isso. A casa acaba sendo um laboratório pra ter tudo isso meio à mão, assim, uma miscelânea de coisas. É uma coisa de unidade visual, então vai ter, tem uma intenção de ter. Aliás, eu acho que a nossa casa responde muito isso. Cada lugar que eu olho tem uma história, nada tá aqui aleatório, assim. Aqui em casa a gente quis fazer diferente, então a gente realmente pensou muito no banheiro. Há várias questões envolvendo metais de banheiro, né, que fazem a composição final da coisa. Desde design, funcionalidade, torneira mexe, você consegue regular. O chuveiro é um chuveiro, você se sente, né, tomando um belo banho. Dar doc pra cozinha, achei ela bonita, prática. O uso dos monocomandos, assim, fica a vida também. Tem uma pegada industrial, que nem um apartamento. Realmente combinava com a cozinha, com os azulejos e a função dela ficava bem clara. Eu morei aqui muito tempo, né, e eu resolvi reformar um apartamento. A gente já tava começando a namorar com a Luciana, ela já deu vários inputs e tal. Mas terminei, depois de um tempo ela veio pra cá. Quando ela veio pra cá, acho que ela trouxe um toque um pouco feminino, de carinho. Uma coisa combinava com a outra. Trouxe objetos dela, né, obras de arte dela também deram um aconchego pro lar aqui. Eu olho aqui na janela e eu vejo verde, 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 verde. E isso me dá um acolhimento de ser nosso canto, sabe? A gente acordar com os passarinhos. E essa luz que o apartamento permite, né? É uma coisa que vai acontecendo, a gente vai mudando, vai aos pouquinhos, contando a história das nossas vidas na casa. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto